Vamos estudar aqui uma característica das funções que vamos chamar de paridade. A paridade está associada a determinado tipo de simetria que o gráfico poderá ou não ter. Então vamos olhar, por exemplo, para o gráfico 1. O que é que nós vemos aqui? Se fixarmos um determinado valor da abscissa x, vamos, por exemplo, aqui para o ponto A, se eu disser que este é x, o que é que nós vemos? Que vai nos dar um determinado valor de f de x aqui. No entanto, se formos para o valor que é o simétrico em termos da abscissa do x, será deste lado, vamos chamar menos x, temos o ponto B e vemos que vai dar exatamente o mesmo valor. Portanto, o f de menos x é igual ao f de x. O que é que nós vemos em termos de simetria deste gráfico? Isto vai acontecer com todos os pontos. E, portanto, a função toda, o gráfico todo, vai ser simétrico em relação ao eixo y. Então temos aqui já uma primeira simetria. Simetria em relação ao eixo o y. Isto vai ter um nome. Nós vamos chamar a isto uma função par. Uma função que tenha estas características, nós dizemos que é uma função par. Isto pode-se escrever de maneira mais formal. Como é que se escreve? Que o f de menos x será sempre igual a f de x para todos os x e menos x pertencentes ao domínio. Portanto, isto vai acontecer sempre. Vamos à segunda. Aqui a simetria já não é a mesma, mas percebe-se que, por exemplo, escolhendo este ponto C, que há um simétrico deste ponto C em relação ao quê? Em relação, agora, não a um eixo, mas sim apenas à origem do referencial. Portanto, nós temos aqui, em todo o gráfico, uma simetria em relação à origem. Portanto, à origem do referencial. Ok? Vamos ver aqui, por exemplo, para este ponto C. Vamos generalizar. Vamos pensar que isto tem abscissa x, uma abscissa qualquer. Eu vou obter aqui o f de x, a imagem. Se eu pensar no simétrico em termos de abscissa, eu terei um ponto aqui, que seria menos x. E o que é que nós vemos? Que a imagem vai dar aqui, que é exatamente o simétrico do f de x. Portanto, aqui teremos o menos f, desculpem, o f de menos x. E é o simétrico, realmente, do f de x. Portanto, vamos chamar a este tipo de simetria, ou quando ocorre, nós vamos dizer que temos uma função impar. Ok? E, também, formalmente, vamos simplesmente escrever aqui aquilo que já vimos, que o f de menos x vai ser o simétrico, vai ser o menos f de x. E isto ocorre sempre, para todo o x menos x pertencentes ao domínio. Ok? Então, já vimos que, se tiver alguma destas simetrias, nós já temos um nome para cada uma das situações. Então, e se não acontecer nenhuma destas simetrias? Que é o que nós vemos aqui na situação 3. Por exemplo, se eu fixar o ponto E, eu não vejo um ponto simétrico deste em relação ao eixo OY. Portanto, a função não é par. Não tem a simetria que teria uma função par. Portanto, vamos por aqui, função não é par. Então, isso será impar. Será que há uma simetria em relação à origem do referencial? A origem está aqui. Então, se houvesse, eu teria um ponto aqui, correspondente àquele. Ele não existe, portanto, a função não é simétrica em relação à origem do referencial, a este ponto. O que significa que ela também não é impar. Então, ela não é par nem impar. Não existe um nome específico. Dizemos simplesmente que a função não é par nem impar. E aqui podemos dizer que não apresenta nenhuma das simetrias anteriores. Em termos formais, o que é que isto significa? Que se fôssemos determinar o f de menos x, se repararem aqui, nós começamos sempre com o f de menos x, se o fôssemos fazer, iríamos tirar a conclusão que não ia ser nem igual a f de x, nem seria igual ao simétrico de f de x. Ok? E estas são as ideias principais. Agora, fazer exercícios. Vamos agora estudar aqui a paridade de funções trigonométricas. Para tal, precisamos, primeiro que tudo, de olhar para as três funções trigonométricas mais simples, a função seno, a função cosseno e a função tangente, e pensar qual é a paridade de cada uma delas. Bom, com o conhecimento que temos já destas igualdades, o seno de menos alfa é igual a menos seno de alfa, por aí fora, que nós podemos deduzir no círculo trigonométrico, bastará fazer rapidamente a marcação do que seria o alfa, o menos alfa, e pensar só o título de exemplo. Por exemplo, o seno, o seno de menos alfa, será, o seno é a coordenada y, e portanto, esta coordenada y relaciona-se com aquela como? Elas são simétricas. Portanto, a partir daqui, nós conseguimos ver que o seno de menos alfa é igual a menos seno de alfa. E podíamos deduzir aqui para o cosseno e para a tangente. Mas, são igualdades que nós devemos conhecer, e que nos vão levar para o seguinte, a função seno e a função tangente, como nós vemos aqui, seno de menos alfa, tangente de menos alfa, vão dar sempre menos, neste caso, seno de alfa e menos tangente de alfa. Então, são funções ímpares. Nós podemos usar isto, não temos que demonstrar. A função cosseno já é uma função par. Porquê? Porque o cosseno de menos alfa é igual ao cosseno de alfa. Então, com este conhecimento, vamos começar a estudar já a paridade de cada uma das funções e partimos sempre de f de menos x. Vamos substituir. Onde está x, vamos colocar menos x e vamos simplificar. Portanto, ficaria menos um quinto, seno de, cá dentro, menos 3x. Agora, podendo usar esta propriedade, nós vamos ver que o seno de menos 3x seria menos seno de 3x, uma vez que o seno é ímpar. Então, este menos com o menos que já aqui estava vai ficar positivo e ficamos com um quinto seno de 3x. Agora, vamos olhar lá para cima para a função f e o que é que nós vemos? Comparando estas duas expressões que obtivemos exatamente o simétrico. Portanto, isto que está aqui é menos f de x. Então, o que é que nós concluímos? Daquelas três possibilidades, 1, 2 e 3, nós vemos que se trata de uma função do tipo ímpar. Porquê? Porque o f de menos x é igual a menos f de x, isto para todos x, menos x pertencentes ao domínio. Ok? Portanto, conclusão, a função f é ímpar. Ok? Fácil. Vamos ao próximo. Agora, g. vamos fazer exatamente a mesma coisa, vamos sempre partir de g, f, o que quer que seja, mas de menos x. Então, substituímos onde está x, vamos colocar menos x. g de menos x, será 2 mais 4 cos de menos x. E agora temos aqui o cos de menos x, sabendo que o cos é par, podemos simplificar isto para 2 mais 4 cos de x. vamos olhar para a função g lá em cima e vemos que é igual. Estas duas expressões são iguais. Portanto, isto é g de x. Conclusão, provamos que g de menos x é igual a g de x, para todos x e o menos x pertencentes ao domínio. Conclusão, o g é uma função par. A função g é par. Vamos à próxima, h de x, agora uma tangente. Agora a tangente, nós sabemos que a tangente simples só é uma função ímpar, não é? Mas vamos lá ver esta, se acontece mesmo isso ou não. Então, vamos novamente começar com o h de menos x. substituímos onde está x, vamos colocar menos x e ficamos com tangente de menos 2x. Tangente é uma função ímpar, logo, aquele menos é como se pudesse sair dali da função, usando esta igualdade aqui, não é? Então, este menos com este vai ficar positivo e temos 5 mais tangente de 2x. Agora, atenção, vamos olhar para a expressão da função h, vamos olhar para esta que obtivemos e o que é que nós vemos? Será que são iguais? Bom, iguais não são. Portanto, já vimos que h de menos x é diferente de h de x e por isso ela não pode ser par. Será que é o simétrico? Ora, o que é que seria o simétrico da expressão de h de x? Teríamos de trocar o sinal do 5 e o sinal da tangente de 2x. Portanto, deveria ficar menos 5 mais tangente de 2x que não é o que acontece. Não está menos 5. Portanto, isto não é o simétrico não é menos h de x. Portanto, ela não é neste caso ímpar. Portanto, não é par, não é ímpar. Então, o que é que nós dizemos? Não é par nem ímpar. Está bem? Portanto, vamos concluir que h não é par nem ímpar. Não tem qualquer daquelas simetrias de que falámos. Avançando para a última, vamos ao i. O i envolve uma função seno. Aqui, neste caso, o facto de ter ali aquele menos já dentro do seno se calhar torna-se mais simples se começarmos por primeiro simplificar um bocadinho a própria expressão da função. Podíamos fazer isto de outra forma, mas é uma maneira de simplificar. Então, sabendo que o seno o seno simples é ímpar, o que é que vai acontecer? Aquele menos que está aqui pode sair. E ficaríamos com menos 2 seno de π sobre 4 vezes x. Ok? Portanto, eu ainda não estou a estudar a paridade, só modifiquei um bocadinho a função i. Agora, vamos fazer o estudo da paridade, começando sempre por i de menos x. Vamos substituir. Onde está x, vamos colocar menos x. E ficamos com menos 2 seno de menos π sobre 4 x. Agora, sabendo que o seno é uma função ímpar, este menos é como se pudesse sair e vai juntar-se ali com aquele menos e ficamos com 2 seno de π sobre 4 x. Vamos olhar para esta expressão e para a expressão de i, cá em cima, e o que é que nós vemos? São simétricas. Portanto, isto é menos i de x. Ou seja, isto é igual a menos i de x para todo o x e o menos x pertencentes ao domínio. logo, conclusão, a função i é uma função ímpar. Ok? E está feito. e aí e aí Amém.